Música Fala galerinha do Youtube Quem ta falando aqui é o André do canal TheDegamerGT E dessa vez aqui trazendo pra vocês A build 11 do Minecraft Pocket Edition Hoje atualizou o Minecraft Pocket Edition Eu não vou trazer no vídeo E também porque eu tenho que falar um negócio muito importante com vocês Sim Lembra do mapa de parkour? Acho que vocês devem lembrar, tem dois vídeos aí postados no canal Do mapa de parkour Infelizmente aconteceu Algo que Tipo, eu sou muito burro Eu apaguei a pasta do game do Minecraft E o que acontece Eu não salvei Eu não salvei No cartão de memória O mapa E ferrou, só isso E tipo, agora eu tô Muito puto E eu vou tentar fazer de novo Mas vai estar diferente do que eu tinha feito Entenderam? Nossa cara, vocês não sabem como que eu tô Tô Na moral É Fogo Mas é isso Eu vim aqui mais pra trazer Pra deixar com vocês aí a build 11 do Minecraft Atualizou hoje Eu não trouxe o vídeo do Block Launcher ontem Porque, sei lá, eu tava sem tempo Não quis também gravar E hoje eu tô trazendo aqui o Minecraft 11.0 Talvez lá quando atualizar o Block Launcher de novo eu traga o vídeo Mas, é isso daí Deixa o seu gostei Compartilha aí pra todo mundo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Por acaso que eu tô Eu tô um pouco decepcionado Porque Tem visualizações nos meus vídeos Mas Apenas Poucos inscritos Eu quero que isso aumente, pessoal Por favor, me ajudem Ok Bem Se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei aí Deixa o seu like Bamba no like aí E É isso Muito obrigado por tudo Falou E tchau